Vamos ver onde é que tá o Divino agora, gente? Já passou lá na Delicata, pegou o lancinho, agora tá ali conversando piada, porque o Divino adora uma conversa piada, gente. O que que tá rolando aí, Divino? Ô, Natália, tô encantado com o jardim aqui do seu Osnir. Ele mora aqui no setor Jaó. Olha que maravilha isso aqui. Tem pé de pimenta do reino. Já estive aí várias vezes. Você conhece ele, Natália? Demais, já gravei com ele. Tem a TV aqui. Ô, tem pé de pimenta do reino. Tem pé, então você sabe. Tem pé de jabuticaba, tem pé de manga, tem pé de pitanga, tem pé de caju. A Natália falou que já esteve aqui gravando. Ela já conhece. Vem cá, eu quero saber se você viu essa plantinha aqui, Natália. Na verdade, é um pé de fruta que eu nunca tinha visto na minha vida. João, mostra a fruta pra Natália. O pessoal de casa também vai tentar adivinhar que fruta que é essa, irmã. Qual que é? Ela falou que é pé de bola. Tá certo, seu Osnir? Não tem nada a ver com bola, não. Seu Osnir é professor, ele vai te dar a nota zero, Natália. É, tirei zero. Tem nada a ver com bola, tem bola aqui não. Isso é uma fruta da Bolívia. Ah, eu lá vou saber. Chama a tchacharu. A tchacharu. A tchacharu, gente, é o a tchacharu. Dado da Bolívia. Repete, Natália. É o a tchacharu, quer dizer bondi em japonês. A tchacharu é da Bolívia, Natália. Olha, eu falei, a tchacharu já dá vontade de hablar espanhol. Nossa senhora. Vamos comer essa fruta pra ver que gosto que tem? Vamos lá pegar uma frutinha dessa? É bonita, viu? Ô, divino, você foi aí pra tomar café da manhã ou pra comer a tcharu? Ô, Natália, é porque tudo na vida é equilíbrio. A gente vai comer uma frutinha e depois vai comer as delícias da delicada, lógico. Ó, ó, João. Bonita, hein? Ai, pequenininha. Lembrou um pouquinho, sabe o quê, senhor Osir? Cagaita. Lembrou um pouquinho, cagaita. Come assim, gente, com casca e tudo, é isso? Docinho? Pra lavar não, a chuva já lavou. Parece que não tá muito bom, né? Ah, eu tô comendo errado, Natália. Parece que é a cara do divino. É por isso. Não tem que tirar a casca não, divino. Eu acho que tem que tirar, meu irmão. Essa casca aqui não come não, gente. Tem que tirar, irmã. É, eu acho que teria que tirar a casca nesse caso. Boa, gente. Não come a casca não, viu, gente? A hora que você for comer, o atacado. Tudo errado, gente. Não deixou o homem falar um momento até agora. Vamos ver agora. É ele que fala. Hum, gostoso. Azeidinho, um pouquinho ácido. Onde você arrumou essa muda, senhor Osir? Pois é, o cara tava no bar comendo essa fruta. Aí eu pedi a ele a semente. Cheguei, plantei. Olha o pé que já tem. Olha o tom de muda que eu tenho ali. Eu até vou passar uma poluares depois, tá? Isso, a Natália, que eu passei pra Natália e vou passar pra vocês. Eu quero, lógico. Natália, toda a casa que eu vou, vamos lá pra mesa, vamos comer, vamos comer. Natália, toda a casa de telespectador que eu vou, eu saio com uma muda. Eu saio com uma muda de morango. O Divino é igual aquelas tias, gente. Onde ele vai, ele arranja uma muda. E ele planta a muda. E começou a desenvolver o morango. E deu um moranguinho, Natália. E eu fiquei emocionado com aquele morango. Eu fiquei pagiando esse morango. Eu fiz história do morango. Você não há de ver, só tinha um morango no pé. Tô limpando o pé aqui, pra não sujar a casa do senhor Osir. Você não há de ver que a cachorra foi lá e comeu o morango. Ah, não. E eu fiquei apaixonado. Pois foi, irmã. Pois foi isso que aconteceu. Vem cá, seu Osir. Vamos comer as delícias da Delicato. Deixa o seu Osir falar alguma coisa, meu irmão. Eu cheguei trazendo. Até agora eu escutei a cor da voz dele. Vem cá. Senta aqui, seu Osir. A Natália quer saber quem que é o senhor, o que o senhor faz da vida. O senhor é professor de geografia aposentado. Natália, eu dei aula aqui em Goiânia há 32 anos. Foi professor da Gisele. Eu trabalhei nos melhores colégios que você possa imaginar, graças a Deus. Eu dava aula nos colégios particulares e passei no concurso no estado pra dar aula à noite no estado. Então eu dava aula de manhã nos colégios e à tarde, nos colégios particulares e à noite eu dava aula no estado. Ó, estão dizendo que o senhor deu aula pra Gisele, que é a nossa chefa que tá lá coordenando o jornal. É Gisele de que, ô Natália? A Gisele... Gisele Alves. Onde é que ele te deu aula, Gisele? Conta aí pra gente. Vem a Gisele no SAP, tá falando lá. A onde? A onde? Gisele Alves. O senhor lembra da Gisele Alves? Ah, é muito difícil, né? Eu tinha aluno demais da conta, né? Mas se ela desse trabalho, o senhor lembraria, não lembraria? Eu acho que dava trabalho. Meus alunos não dava trabalho. Eu tratava eles com o maior carinho do mundo. Tratava eles com o maior carinho do mundo. Então não dava trabalho de jeito nenhum. A Gisele deu tão certo na vida e estudou com o senhor que hoje tá na Record. Olha que coisa boa. Parabéns, Gisele. Parabéns. As pessoas que eu formo sempre têm ótimos empregos. Parabéns pra você. E você viu que eu trouxe aqui? A Gisele falou que passou no vestibular. Graças ao senhor. Parabéns. Eu sou um trembão, hein? Satisfatório ouvir isso, hein? Satisfeito mais da conta do senhor. Eu fui num plantão esse dia do médico, o médico foi aluno meu. Olha! Foi aluno meu. Ah, eu fui seu aluno. Ah, eu estudei lá na Teneu Dom Bosco. Porque eu dei aula 13 anos na Teneu Dom Bosco. É por isso que dizem que o professor é a profissão de todas as profissões. Porque forma os outros profissionais, de certo modo, né, professor? Que, inclusive, é a profissão menos valorizada aqui no Brasil. Infelizmente. Infelizmente, mês passado foi dia do professor, que é um guerreiro aqui no Brasil. Merecia mais valorização. A gente vê jogador de futebol ganhando milhões. E, enquanto isso, os professores ganhando um salário que não é digno, né? Jogadores analfabetos. Analfabetos ganhando milhões. Professor que dá vida pra formar e depois, infelizmente... Mas eu fiz com o maior carinho do mundo. Eu fiz com o maior carinho do mundo. Eu dei aula 32 anos aqui em Goiânia. Assim, com o maior carinho do mundo. Eu não tenho, assim, nenhuma decepção. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Parabéns. Parabéns pra você e pra todos os professores de Goiás do Brasil. Já tá acabando, Natália? Falta dois minutos, meu irmão. Abre aí o panetone. Olha, chegamos aqui. Pede seu ozinho e abriu aí o panetone. É o quê, Natália? Abre aí a caixa do panetone, meu irmão. A Natália quer ver o panetone. Mas é lógico, o povo de casa quer saber se tem panetone aí de verdade. O presente é seu, mas eu tô tomando a liberdade de abrir. Olha o panetone. Ei, que delícia! Me endei, bá. Me endei. Começou o festival do panetone da delicata. Comprou um chocotone e ganha um panetone. Já vamos comer um pedaço dele? Pede ajuda aí do seu osnir, menino. Você tá só com uma mão. Foi buscar a faca, enquanto isso, olha, fizeram bolo de cenoura, bolo de limão, rosquinha, tem pão, tem pão de queijo, tem um monte de fruta, porque aqui nessa casa se come muita fruta, não é, senhor? Graças a Deus, graças a Deus. E com exemplo pra todo mundo, pode comer, gente, as guloseimas, mas vamos comer fruta também. Vai comendo aí, Divino, porque esse quadro com Divino tinha que ter há 20 minutos. Falta 30 segundos pro jornal acabar e Divino ainda tá conversando. Vamos emendar com o balanço geral, Natália. Isso, meu irmão, vai conversando e vai comendo. Já pode cortar o áudio dele aqui, porque não para é nunca, gente. Com essa imagem maravilhosa aí, deliciosa, lá das delícias da delicata, a gente encerra o Goiás no ar de hoje, você vai ficar agora com o Fala Brasil. Um beijo pra você, come aí, Divino, um pedaço do panetone. Tchau! Tchau! Tchau!